Oi, gurias, tudo bem? Então, hoje a palavra que eu vou falar é paciência. Então, uma coisa que eu aprendi muito nos Estados Unidos é a ter paciência. Gente do céu, nunca fui uma pessoa muito calma, no sentido de, sim, eu me estresso super fácil. E eu não sou uma pessoa, assim, que vai, sei lá, sair batendo em todo mundo. Não, mas eu sou uma pessoa super explosiva. Então, assim, ok, paciência tem, né, tem aquele significado de ter paciência pra que alguma coisa aconteça, né, ter paciência de esperar. Gente, mas agora ter paciência com crianças é outros 500. Eu sempre tive muita paciência pra esperar aquilo que eu sempre quis, no caso, meus planos se tornarem realidade e virem acontecendo e tudo mais. Mas a paciência com crianças tá se esgotando. quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, óbvio, né, que eu tive que ter paciência com crianças, né, tu tem que aprender a ter paciência. Então, isso eu acho que foi uma coisa que o programa de Alpera me ensinou muito, a ter paciência com tudo, com os chefes, né, com as crianças, com tudo que acontece ao redor, entendeu? E eu consegui por muito tempo aguentar, no caso, por muito tempo, ter bastante paciência. Eu não sei de onde surgiu tanta paciência, sério. Nunca tive tanta paciência quanto eu estou tendo, ou tive aqui. Mas agora, depois de um ano, normalmente, depois de um ano de Alpera, se tu ficar mais que um ano, tu vai ver que tu vai acabar tendo, assim, um pouquinho menos de paciência, entendeu? Tipo assim, coisas que antes tu engolia, tu já não consegue engolir mais. Paciência com aquela birrinha que tu tinha, agora tu não tem mais, entendeu? Tu acha que tudo é, digamos assim, drama, entendeu? Por exemplo, criança gosta muito de fazer drama. Antes eu até, assim, tipo, ai não, tudo bem, né, eu era mais calma, do jeito que eu falava. Mas agora eu não tenho mais paciência pra ficar aguentando draminha, que daí qualquer coisinha, porque se tu diz não pra criança, ela vai lá e começa a chorar, entendeu? Eu não tenho paciência pra essas coisas. E isso começou mais depois de um ano, porque tu acaba cansando dessa vida de cuidar de criança, de morar com família, de... a gente tem que aturar a criança, a gente tem que aturar as crianças achando que podem fazer o que quiserem contigo. Porque muitas crianças sabem quanto que a gente recebe, e se tu tá numa família rica, as crianças normalmente não dão valor a dinheiro, e eles acham que tu é uma empregadinha, que tu pode fazer qualquer coisa, entendeu? Que eles não vão ajudar nada. Então, eu não tenho mais paciência pra esse tipo de coisa. Não. Então, estou batalhando pra cumprir o meu segundo ano, já estou no terceiro mês do meu segundo ano, e olha que vou dizer que é complicado. Então, eu só queria dizer pra vocês, quando vocês virem pra cá, fiquem zen, tenham bastante paciência, vai piorar. Ou não, né? Talvez melhore. Mas no meu caso, está piorando, e se tu estendeu, boa sorte. Eu estou no meu segundo ano, estou tentando manter a calma, manter a paciência, pra que tudo se resolva, né? E conseguir aguentar mais os restantes dos meses pra completar o meu segundo ano. Então... Mas óbvio, né, que me ajuda muito a namorar aqui, que já, ufa, me alivia bastante. Mas de qualquer forma, né, ter paciência é foda. E agora, na realidade, eu acho que eu não estou com tanta paciência, porque eu acabei de pegar um cachorrinho, papi, e... Sabe, né, o cachorro é igual criança, é igual um bebezinho. Ele não sabe o que que ele pode fazer, ele não sabe o que que ele não pode. Então, tu tem que ensinar ele, tu tem que educar ele. Então, eu e minha namorada, a gente está passando por uma fase meio complicadinha por causa do cachorro. A gente não dorme direito durante a noite, porque ele chora. Ufa, Jesus amado. Mas olha, não me arrependo de ter pego esse cachorrinho. E se vocês quiserem conferir a página, eu vou deixar o link aqui abaixo. A gente fez um canal do YouTube pra ele, com os vídeos deles, dele brincando e fazendo um monte de coisas. E a gente também fez uma página no Facebook pra ele, porque a gente queria compartilhar com a nossa família, né, que não mora aqui nos Estados Unidos, a minha mora no Brasil e a dele na Rússia. Então, a gente queria só compartilhar com a nossa família, então o Facebook vai ser mais fácil. Tem uma página no Facebook, se vocês quiserem curtir, vou deixar o link aqui embaixo também. Então é isso, gurias. Mais uma dica. Paciência. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.